E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo terça-feira tá nublado e nós vamos já subir ali para trocar de carreta em acompanha o vídeo comigo aí então galera já ia subindo a pé lá para cima lá para conversar com o povo aí chegou um rapaz aqui da empresa que falou que pode subir já com o caminhão menos mar né adiantou meu lado meio apertadinho aqui para sair viu galera tem uns uns pones ali atrás ali nossa fui tomar uma água da geladeira que agora acabei de escovar o dente meu gelou até o céu da boca vamos lá vamos lá esperar o parceiro passar aqui galera deixei essa carreta aqui e essa outra do lado ele não tava conseguindo abrir a porta porque tem que engatar o cavalo nossa aí né então engatei já abri a porta para ele também tá e a carreta que eu vou pegar tá lá na frente esse rapaz do cavalo preto e vermelho aí é uma obra gente boa para caramba então que eu já vou engatar tá lá só vou terminar de esperar de fazer a manobra e já vou lá procurar carreta engatar são duas né e ela já já estão até com o nome do motorista já antes da gente chegar aqui Oi e aí o outro parceiro transmagna tá encostando a dele ali Ah vamos lá o cara da empresa tá dando uma canetada ali o lugar que aquele cara e esse cara que parou não pode parar esse cara que ele tava parado ali na esquina ali ó tive que fazer duas manobras para passar não consegui aí ele veio andando foi lá no caminhão é tô esperando o manifesto eu olhei para a cara dele assim sério né porque que não para o caminhão em outro lugar né tava bem na esquina ali ó e enfim né bom tô engatado aqui só esperando o meu manifesto também e agora o cara vem parou bem aqui na frente cara porque ele não tem tanta vaga porque aqui é fácil tá ligado é a saída só Jesus na causa esperar o manifesto então galera vou comer um pãozinho agora tranquilo bom e confirmado Guarulhos e vambora vambora galera partiu Guarulhos vou voltar para lá E aí galera para quem nunca viu um ônibus elétrico legal é bacana né e vamos indo aqui galera uma coisa legal nessa viagem aqui é que eu nunca vim para esses lados eu sou de São Paulo hein mas eu nunca tinha vindo para esses lados aqui eu para ser sincero não faço nem ideia onde eu tô tô só seguindo GPS aqui faço ideia por onde eu tô passando aqui na cidade eu sei que é para zona leste mas a cidade a cidade não os bairros né o nome dos bairros aqui não faço a menor ideia bem bacana né e quando eu morava em São Paulo eu andava mais centro e zona sul né quando era office boy centro e zona sul fui poucas vezes para zona para zona leste mas ali direto eu esqueci aquela avenida principal que passa ali que sai do Braz até para lá só agora entrar assim aqui nos bairros assim é a primeira vez viu uma uma linha de trem em cima que bacana não sei se é trem ou se é metrô acho que é metrô né show de bola em São Paulo é muito grande você tá doido e quando eu cheguei em Mojiguaçu até estranhei que a gente atravessava de um lado para o outro da a cidade em 15 minutos aqui vai um dia para atravessar a cidade é metrô sim galera tá passando no GPS tá mostrando aqui no GPS que é uma estação de metrô olha que bacana e aí e aí nossa é alto né olha e olha ali por onde passa altura o louco mas aí tem uns 20 metros de altura é muito bacana Acabei de ver uma placa ali de Itaquera Itaquera Então nós estamos em Itaquera Uma vez, há muito tempo atrás Nem sei que ano que foi Teve um evento Num salão gigantesco Só que não era a música que eu gosto, né? Mas eu era, sei lá quantos anos eu tinha Eu tinha 17 ainda Foi bem no comecinho da arena que eu comecei a mexer com iluminação Teve um evento lá, precisava de um iluminador E me contrataram e eu fui lá Foi a primeira vez que eu vim pra Itaquera aqui Bacana, né? Nossa, como é diferente passar por dentro de São Paulo Se depois de tanto tempo você tá doido Tô viajando aqui Ai, que legal Aquela linha do metrô que vocês viram lá atrás Chega uma hora que ela para ali, viu galera? Ela para Aí mais pra frente eles estavam construindo mais Então, acho que falta terminar a linha ainda, né? É isso aí Olha os prédios Bem característico mesmo de São Paulo Com a escadinha pra fora Projeto Pingapura Do Celso Pita Projeto Pingapura Ih, hi, hi, hi Olha o tamanho dos calipos O tamanho dos calipão Essa aqui é a Avenida Santos Dumont Santo Paulo, capital da fumaça E que fumaça, hein? Meu Deus, que lugar poluído Eu tô andando com o vidro aberto, galera Porque Esse cavalo aqui Ele tá com isso filme Eu não consegui acostumar com o tire do isso filme ainda não, viu? No meu carro eu gosto Eu tenho, né? Eu tenho um G5 no meu carro Mas no caminhão Eu quero olhar lá atrás Lá na hora de fazer as curvas Pra ver se você vai pegar na guia E não dá O reflexo do painel reflete no vidro Não dá pra ver nada Então eu tô andando com o vidro aberto Vou ter que arrancar esse isso filme aqui, viu? Não vai ter jeito, não E é isso aí, galera Vamos tocando o barco aqui Por dentro de Santo Paulo Capitário da fumaça Vambora Passei informação errada pra vocês, galera A Santos Dumont Era até um trecho ali atrás Aqui é Jacupêssego, tá? Avenida Jacupêssego Bem cheio de eucalipto, hein? Chegamos, galera! Agora eu vou... São 11 horas da manhã, tá? Eu vou desengatar essa... Nossa! Mas tá lotado de caminhão pra entrar Eu vou desengatar essa carreta aqui Vou perguntar pro pessoal Que eles não me passaram a placa da outra ainda E vou pegar o almoço, né? E vou ver se dá tempo de eu tomar um banho também Que eu não tomei banho hoje de manhã, né? Eu tava lá no cliente Vamos ver como é que vai ser aqui Atenção! Começa a falar Ela vai começar a falar Bem-vinda à filial de Guarulhos Vem-vinda à filial de Guarulhos Velocidade máxima permitida 20 km por hora Viu só? Ela fala mesmo Pode ir? Pode ir Pode ir É isso aí Já chamo vocês aí Marmitinha na mão Falta só o banho agora Esperar me passar a placa Acho que eles já estão vendo ali já rapidão E aí partiu o sumaré Tomei um banhão, galera Bem da hora mesmo Nossa, o dia tá E sabe o que é legal? Tá bonito, ó Não tem nuvem E não tá um calor absurdo Tá um clima Tipo assim, ó Eu com o cavalo aberto aqui Entra um ventinho fresco pela janela, sabe? Tá um clima bem gostoso Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte Eu tava ali no banheiro trocando ideia com o Bocão, né? E eu tava olhando as estatísticas do canal E eu vi lá que tem 14.900 espectadores recorrentes Ou seja, tá sempre acompanhando o canal Então se tem 14.900 que tá sempre acompanhando o canal Cadê as inscrições, galera? A minha meta é chegar até o final do ano com 10 mil Nós estamos com acho que uns 5.500 Uma coisa assim Dá essa força aí, galera Não custa nada Só clicar ali, ó Se inscrever Se você tá assistindo recorrentemente É porque você gosta Então se inscreve ali, galera E deixa o joinha também Isso daí faz entregar pra mais pessoas Sabe quando você abre o YouTube E tem já aqueles vídeos assim no começo? Então aparece o meu canal pra mais pessoas Então se você tá gostando Pode ser que outras pessoas gostem também, obviamente, né? E isso também, de tabela, acaba me ajudando muito Então Deixa o joinha Se inscreve aí, galera Que tá acompanhando Engatadinho, galera Já verifiquei os pneus Tudo certinho Coloquei meu cadeado lá atrás Verifiquei os pneus do cavalo também Só falta levantar o pezinho ali, ó Já vou levantar já Acabei de bater os pneus aí E é isso aí Esperando sair o manifesto Vou ali na expedição ali Pegar o manifesto E partiu Sumaré Não, 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 não É um e um milhão Tinha um parafuso aqui, ó Solto Aí eu falei Vai que esse parafuso cai no buraco ali E cai aí Fura o meu pneu Ou cai na rua E fura o pneu de algum parceiro Sei lá, né? Aí eu peguei o parafuso Joguei no ar e Tufo Deu uma bicuda Vocês acreditam que caiu naquele latão ali? Um e um milhão Já era, galera Documentado Olha o pelote de papel Partiu Sumaré Vambora, galera Vamos ver Sumaré Nossa senhora Marginal Tá uma vergonha Baita trânsito A negada não sabe se fica numa faixa Se fica na outra Um cara ali atrás Um caminhoneiro ali Mexendo no celular 30 por hora Na faixa do meio É de estressar, viu? Mas saímos Rodovia dos Bandeirantes Então, galera Sentido norte Depois a gente pega lá na frente A Nhanhanguera E partiu Sumará, né? Vamos que vamos Zero nuvens no céu 30 graus 10 para as 4 da tarde É isso aí Vamos que vamos Galera Da outra vez Eu passei aqui Tava de noite Eu não consegui mostrar pra vocês Então agora tá de dia Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor Ó Esse aí é o Etten Wild Certo? Parque aquático E lá atrás É o Hopi Hari, ó Tá vendo? Montanha-russa de madeira Que eu tinha falado É dois Um colado no outro, né? Não sei nem se é o mesmo grupo Sei lá Mas olha que bacana Montanha-russa de madeira É muito legal esse parque Tem bastante atração bacana Não é só a montanha-russa, não Lá pra dentro tem um monte de coisa legal lá Atrações, sabe? Show de bola Vamos seguir a viagem Atenção galera Passando na balança 13 mil quilos Atenção, atenção Pesando Liberado Liberadasse Vamos que vamos Ah, não ia, não ia Dá problema, né? 13 mil quilos Por favor, né? Já era Voltamos pra Rodovia dos Bandeirantes Muito bom Aí galera Parei a carreta aqui, ó E só tem esse 30 metros aqui, né? Tem um outro engatado lá embaixo Mas só tem esse Diz que já tá pronto Já tudo Carregado Bonitinho, né? Então é isso aí Daqui eu já vou direto pra Ribeirão Preto Que parece que eles querem mexer na carga hoje ainda O que que é isso aqui? Deixa aí, né? Tá firme ali Então tá Vou desengatar aqui Vou só confirmar com ele Se é essa daqui mesmo Já vou entrar debaixo já Só esperar o manifesto E tchau É isso aí, galera Não era aquela carreta lá não Ela tava vazia Tá ali no fundo ali, ó Eu vou lá engatar nela agora E o documento já tá pronto ali Correria Tem que chegar lá em Ribeirão Preto hoje ainda Eles vão trabalhar nela hoje Olha a correria Vamos lá, vamos lá Galera, eu juro pra vocês Que não deu 20 minutos, tá? Engatar Desengatar outra Engatar essa Já verifiquei pneu Verifiquei tudo ali Olhei os cabos Tudo certinho E já tô manifestado Meu Deus do céu Foi relâmpago agora, viu? Só não é relâmpago O povo vem aqui, né? Mas aguardemos Aí é o trânsito característico Devido ao horário, né? São 6 horas da tarde Faz parte Eu tô na marginal aqui Na hora que eu sair ali na frente Ali fica mais tranquilo, né? Mas aqui Ainda mais nessa hora Nessa região de Campinas Aqui você tá doido Muito movimento É isso aí Vamos seguindo viagem Eu tô em choque, viu, galera? 20 minutos dentro da filial Meu Deus do céu Mas deu tempo de eu conferir A carreta tudo certinho, viu? Fiquem tranquilos Olha que pôr do sol, hein? Ele entopeou Nossa, pôr do sol Passando aqui por Limeira, galera Pôr do sol Tá maravilhoso, hein? Olha aí que espetáculo Tô com 37 mil quilos 34... 35 35 mil quilos 34, 900 e... 35 mil quilos Bem no sapatinho, né? Não adianta pisar Que não anda e só gasta, né? Então, tamo de boa Deixar ele embalar sozinho E sucesso, né? É isso aí Vamos ver se... Não sei se vai dar Aqui não tem vaca Aqui não... Zero vaquinhas aqui, galera Infelizmente... Zero vaquinhas Mas daqui a pouquinho Tem aqueles baixadão Bonito Vamos ver se vai dar pra ver Olha que bonito Começam as luzes da cidade Lá longe Não sei que cidade é essa Tá chegando aí, tá? Fala o nome das cidades Pra onde você passa Eu falo quando eu sei Ou quando eu vejo placa Se eu ver uma placa ali Eu falo, tá? Porque... No GPS não dá pra eu ver Assim, sabe? Eu teria que Tirar o zoom do GPS Aí dá mó trabalho Aí eu fico mexendo no celular Então eu já sei como é que é, né? Mas ali na frente Ali se aparecer uma plaquinha Eu falo pra vocês, tá bom? Enquanto eu não acho a plaquinha Deixa eu contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Como eu falei pra vocês aí antes Meu primeiro emprego foi com 14 anos, né? Eu entrei nessa loja Era uma loja de calçados Calçados e roupas, né? Então tinha lojas em várias Vários shoppings, né? Tinha em São José dos Campos Uma loja no shopping lá Shopping... Ah, não lembro Tinha em Santos também No shopping Miramar E aí de vez em quando Eu ficava feliz da vida Quando eu ia De carro nas lojas, né? Viajar Sempre gostei de viajar Sempre foi um... Pra mim sempre foi um espetáculo Pegar a estrada, sabe? Nossa, eu não via a hora De ir pra praia De ir pra algum lugar assim Por causa da estrada, sabe? Maravilhoso E eu fiquei trabalhando nesse lugar Durante um ano e nove meses É... Aí... Reformou... Eles começaram uma loja No shopping Birapuera, né? Lá em São Paulo Lá em Moema, né? E... E aí eu com 14 anos, hein, galera? Olha só A gente foi lá na loja Lá estavam mexendo Lá na loja Aí eu vi o rádio O rádio não funcionava Funcionava um alto-falante Tinha loja Tinha um monte de alto-falante No teto, sabe? Aí eu saí tirando Os alto-falantes do teto Vendo os fios soltos Assim, saí consertando Tinha lâmpada Que não acendia Ah, mas já trocamos a lâmpada Eu fui lá Vi que o interruptor Tava com defeito Troquei o interruptor Fui fuçado, né? Eu sempre fui fuçado Desmontava as coisas Em casa Minha mãe ficou louca Comigo Quando ela chegou em casa Um dia Acho que eu tinha 13 12, 13 anos Ela viu a televisão desmontada E eu consertei Lembra das televisões Antigas Que era Gabinete de madeira Você colocava Bombril na antena Aí de repente Ela sumia a cor Você dava uma bordoada Aí ela Bem Voltava a cor Aí eu consegui consertar Aí então Voltando pra loja Então eu fuçei Em tudo isso daí Então era legal Trabalhar lá Então eu fazia Esse tipo de trabalho De ajudar a levar Os sapatos pras lojas E tudo mais E fazia trampa De office boy também Saia na rua Pegava ônibus Rodava a cidade inteira A galerinha mais nova Que não sabe O que é office boy É um garoto Que como eu Mentira Um garoto Que pega Passe de ônibus Um monte de passe de ônibus Sai com os malotes Da empresa Pra fazer serviço De banco Cartório Pegar coisas daqui Levar pra lá Esse tipo de coisa Assim sabe Na minha época Tinha muito motoboy Motoboy não Office boy De São Paulo Tudo molecada E aí a gente Acaba conhecendo Alguns A gente ia lá No centro de São Paulo Fazia o serviço Matava a hora Lá Moleque né Matava a hora Lá no fliperama E eu gostava Eu gostava também De fazer serviço Na rua Que eu Ganhava o dinheiro Do almoço Aí eu comia No McDonald's Porque eu tinha Que levar marmita Eu sempre Detestei levar marmita Nossa senhora Levar marmita Pra mim É o fim da picada Você vai abrir a marmita Na hora do almoço Na hora que você abre a tampa Parece que alguém Peidou na tua cara Então eu tinha que deixar A marmita Lá no marmiteiro Lá no Água quente Lá o dia A manhã inteira E almoçava Então era bem corrido Sabe Pra cima e pra baixo Tudo Aí teve uma época Que estava Eles Começou a cair O negócio de calçado E aonde eu trabalhava Era na matriz Tinha várias lojas E tinha lá a matriz E aí eles Inventaram De fazer aqueles Protetores de caçamba Sabe caçamba De caminhonete Aquele protetor De plástico Que vai por dentro Então Eles compravam Da Overlock E instalava Lá na empresa Eles quiseram Que Falaram que era Pra eu aprender A instalar Eu falei Eu não Prefiro trabalhar De office boy Ficar no sol O cara ficava No sol Lá na frente Lá instalando Isso daí Você tá louco Aí um outro Rapaz que trabalhava Comigo Ele Ele pegou Muito rápido A prática De fazer a instalação Sabe Então ele que era O instalador Profissional Lá E aí Começaram a pedir Pra eu entregar Panfleto Na rua Aí eu virei O garoto Do panfleto Na rua Meu Deus Aí um dia Eu fui lá Pra frente Do estádio Do Pacaembu Quem conhece São Paulo Aquela praça Que tem No futebol Dá pra ver Uma praça gigante Que tem Na frente Do estádio Do Pacaembu Tem uma rotatória Enorme lá E aí Eu ia pra lá Agora Pensa num saco Ficar o dia inteiro No sol Entregando panfleto A hora não passa Um calor violento Não tem onde tomar água Rapaz Comecei a ficar De saco cheio Daquilo Aí eu comecei A não ir Foi Fui Ficava em casa Porque eu ia de casa Direto pra lá Ah comecei a ficar De saco cheio Molecão Ao invés de sair Procurar outro emprego Não né Fiquei enrolando Em casa E aí tem um dia Que eu tava lá Começou a aparecer Um monte de carro preto Do nada Uns carros pretos Bonitos Passou um Passou dois Tudo com bandeirinha Falei caramba O que que tá acontecendo Não é que o Fernando Henrique Cardoso Que foi presidente do Brasil Passou Numa Num ômega Aquele carro ômega Da Chevrolet Sabe Passou Eu não acreditei Que eu vi o homem Aí ele Ele tava com o vidro abaixado Assim Ele me deu tchau Fui nossa Tchau do presidente Rapaz Que legal né E Então isso daí Foi o meu primeiro emprego Galera Na infância Aí Primeiro emprego Registrado né Porque eu fiz um monte De coisa aí já Num outro vídeo Aí eu conto mais Senão vai ficar muito longo Aí né Aí eu lembro Que eu saí de lá Que eu não queria Mais trabalhar lá né Aliás Eles me mandaram embora né Porque eu fiquei rolando em casa Me mandaram embora mesmo Aí Eu saí andando na rua assim Passou acho que sei lá Umas duas semanas Eu fui lá na Avenida Adolfo Pinheiro Avenida Santo Amaro Tô falando os nomes pra quem conhece Ali vai se identificar Avenida Santo Amaro Avenida Adolfo Pinheiro ali Avenida 9 de Julho Eu andei aquilo ali De fora a fora Em um único dia Aí no final do dia Já era sei lá Dez pra seis da tarde Eu tava voltando Pro Terminal Santo Amaro A pé ali Aí eu passei na frente De uma De uma autorizada Da Panasonic Aí eu entrei lá né Oi Tudo bem Tudo bem Tudo bem Conversei com eles Tudo Então eu quero trabalhar Eu quero trabalhar Eu mexo Eu já fossei bastante Eu mexo aqui Mexo ali Mas nada que um pouquinho De De Vocês me ensinarem Um pouquinho Eu aprendo Eu aprendo fácil Eu só tava com 16 pra 17 Galera 16 pra 17 anos E aí eles me chamaram Pra conversar né Mas como é que é Onde você mora Onde isso Não eu moro em tal lugar Papapá 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 Fui conversando com eles Comunicativo né Aí eles falaram assim Olha Vaga de técnico não tem Mas se você quiser Você é novo Tá com a mente aberta aí Conversa bem Se você quiser trabalhar Aqui na recepção Pra atender os clientes A gente pode fazer um teste aí Um tempo aí Se você gostar E nós também Você fica E não é que eu comecei A trabalhar no autorizado Da Panasonic galera Olha que bacana E eu sempre fui fuçado Em negócio de tecnologia Sabe Então eu chegava Aparelho de som lá O pessoal com dúvida Tal É Orientava Quando era defeito Eu mandava pra dentro Pro técnico arrumar E tal E aí aconteceu um caso Que foi muito engraçado Que eu vou contar pra vocês agora Chegou um cara lá né Lembra daqueles aparelhos De som da Aiva Gigante Então primeiro ele chegou Teve um que chegou E falou assim Eu tava com problema Não tá lendo meu CD Eu acho que quebrou a agulha Do meu CD Quebrou a agulha do CD Veja bem Aí eu com toda a paciência Do mundo Expliquei pra ele Que não tinha agulha Que era laser Unidade ótica E essa daí Agora a outra Foi a mais legal ainda O cara contou Fazia dois dias que o aparelho dele Estava lá Na Panasonic E aí Ninguém achava o defeito do aparelho Ele falou que ele comprou o aparelho E levou Ele comprou a tarde né No final da tarde Ele foi pra casa dele Chegou da casa dele Foi testar o rádio Disse que pegava uma só rádio E mudava o negócio E tal E não mudava de rádio Só pegava uma rádio Disse que ficou uns 40 minutos tentando E não mudava de rádio Aí ficou com medo de perder a garantia E levou lá na Panasonic né Que lá era autorizada da Aiva também né E aí Ficou lá Mexeram e tal Não acharam o defeito Ligaram pra ele Falando que não acharam o defeito Que tava funcionando E aí ele perguntou Mas por que que em casa não funcionou O que que tá acontecendo E o pessoal não sabia explicar Aí eu parei pra pensar Você comprou que horas o aparelho Ah era umas 4 horas da tarde Eu fui pra casa Cheguei lá eu liguei 4 horas da tarde E você levou quanto tempo até tua casa Ah sabe como é que é né De ônibus Levei umas 2 horas Até tomar banho e tal E ligar Eu falei cara Seu aparelho Você ligou Ele tá normal Tava no horário de Brasília Naquela época galera Horário de Brasília Todas as rádios Ficava no horário de Brasília Não tinha Não é igual hoje né Que hoje Cada uma tem horário E ele colocou no horário Na voz do Brasil A voz do Brasil Por isso que ele mudava de rádio Era a mesma rádio Meu Deus A galera da loja lá Ficou olhando pra mim a cara assim Mas não é que é mesmo Esse dia foi muito legal galera Meu Deus do céu Eu chorei de rir Não aguentava Mas aí o que que aconteceu Eu saí de lá Porque eu comecei a trabalhar na arena Lá de iluminador Sabe Final de semana Aí durante a semana Eles precisavam de mim Aí eu faltei uma Faltei duas vezes Aí eu cheguei no cara lá da No dono lá da 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 autorizada E falei pra ele Falei pra ele Que eu tava trabalhando assim Num lugar que eu queria muito Né Que era a balada lá A arena E que Que eu tava gostando De ficar lá E eu tirava meus troquinhos Lá durante a semana Fazendo manutenção né E aí foi onde começou Minha vida na balada Mas foi legal Nessa história aí Meu Deus do céu E o tempo escureceu Comigo falando hein Olha só que espetáculo Então tá galera É isso aí Vamos tocando bar Tô lembrando aqui Deixa eu contar só Um trechinho Que eu esqueci de contar Chegou um fulano Lá uma vez Não Na verdade chegava vários E aí eu ficava bravo Aí chegou um dia Que eu não aguentei né É Tinha parado de funcionar O aparelho de som dele E foi assim Deve ser um fuzil Aí eu falei pra ele assim Meu amigo Fuzil é nas forças armadas Aqui nós só temos fusível O dono da loja Tava do lado Na hora que o cliente saiu Ele me levou lá pro escritório Você tem a mais educação Com os clientes Por gentileza Não é assim que fala Com os clientes Meu Deus do céu Tomei uma carcada É Sabe aquele repórter O Maurício Kubrusli Alguém lembra dele aí O Maurício Kubrusli Que ele fazia Bastante reportagem Pro Fantástico E tal Participava do Carnaval Ele levou a televisão dele Pessoalmente lá Porque é no Brooklyn Ali né Morumbi Perto do Morumbi Ali né Então Nossa Isso aí é cliente da alta Lá né Nossa Cada aparelho Incrível Que eu nunca tinha visto Na vida Apareia aquelas Televisões gigantes Sabe assim Lá eu levava Cada aparelho Chique E eu ia na casa Dos clientes Cliente não sabia Ligar um videocassete Na televisão Não sabia Configurar um telefone Sem fio Porque na época Telefone sem fio Era novidade Tanta coisa que eu fazia lá Foi bem legal Fui falando pra vocês Fui lembrando das coisas Todo dia de manhã Era um que levava pão Passava na padaria A padaria lá tinha um pão Extremamente maravilhoso Sabe aquele pão Que você come Assim a casca Perigoso até cortar o céu Da boca De tão crocante Que tá a casca do pão E aí a gente comia lá E todo dia A gente assistia O Jornal da Manhã Por isso que eu brinco Vamos parar Vamos parar Porque isso ficou na minha cabeça Na época que o Jornal da Manhã Não era esse Nutella Que hoje Era bem mais legal Antigamente Que eles ficaram com voz Bom dia Dezenove horas Sabe assim Era muito legal Nossa Altas histórias Eu aprendi muito naquele lugar Aprendi bastante mesmo Então tá né Deixa eu parar Senão eu vou ficar O vídeo vai ter duas horas Olha lá galera Que bonito Eu acho Eu acho que aquilo ali é Pirassununga Ou não Ou é Araras Ah não sei viu Já me perdi Fiquei contando a história Lá da Panasonic Pra vocês Me perdi Eu acho que é Pirassununga Mas bonito né Passando aqui Por Porto Ferreira galera Tem esse desvio aí Eu não entendi porquê Porque eu Entendi mesmo Que eles não estão fazendo nada aí Olha ó Estou só desviado Não tem marca de obra Não tem maquinário Não tem nada Agora tem a saída aí Para o posto de combustível E continua tudo fechado aí Tudo desviado Nossa E vai longe Esse desvio aí Meu Deus do céu Olha lá os cones Vindo lá na frente Olha que bonito galera Ribeirão Preto Só as luzinhas Lembra daquela cena Do filme do ET Nossa senhora Eu sou velho mesmo né Aquela cena Do filme do ET Que eles olham De lá de cima A cidade Vem aquele monte De luz Olha aí Que espetáculo Maravilhoso né Ribeirão Preto galera Daqui a pouquinho Estamos chegando Lá na filial Estamos pertinho já Essa Nhanhanguera Eu vou falar para vocês É um espetáculo Não tem buraco Tem assim Relevos né Normal Relevos é normal né É uma máquina Que trabalha ali Fica um pouquinho Mas buraco Zero Zero buracos Maravilhosa Todas as subidas Tem a terceira faixa Muito bom viu É isso aí galera Aqui eu chamo vocês de novo Ó galera Tá escuro Mas eu vou tentar Tentar mostrar para vocês Eu baixei a primeira né Agora tem que Nossa Tá muito escuro Agora tem que recolher Esse carrinho aqui Para dentro Galera O meu já coloquei Lá na doca Agora eu vou buscar outra Vamos lá De ré hein Galera Desculpa a escuridão aí Mas não tem jeito Essa daí é a parte de trás Eu encostei Eles já estão descarregando Com a empilhadeira Por isso que eu não desengatei Por causa do peso Da empilhadeira Mas depois eu vou Desengatar nela Teoricamente né E engatar na outra Que é essa daí Da ponta aí ó Aí na hora de ir embora Eu venho Só engato a da frente E a de trás Trofe E já era Teoricamente né Não sei como é que vai ser Ó Cheio de graxinha né Galera Eu quero pedir desculpa A vocês Mas hoje Não terá A sessão Abraço viu Infelizmente Eu tô Bem cansado São 10 da noite Eu tenho que tomar um banho Tirar isso aqui do meu braço E Editar o vídeo ainda Pra amanhã Porque se não amanhã é correria Eu não consigo editar né Durante o dia Aí depois amanhã à noite Não vai Que o vídeo de hoje Vai amanhã à noite né Então Eu sei que vocês vão entender Vocês são incríveis Eu sei que vocês vão entender Então galera Obrigado por ter ficado comigo até aqui Deixa o seu joinha Faz essa gentileza pra mim Compartilha meus vídeos com a galera aí Se inscreve Por favor E assista a cena do próximo episódio aí Valeu galera Até amanhã Um abraço Não vou falar não Pra onde eu vou Amanhã Amanhã vocês vão saber pra onde eu vou Um abraço No próximo episódio Parei ali E o recanto do caminhoneiro é ali Tá baixinho né Acho que depois que ele liga Ó Daqui a pouquinho eu vou ver o suporte Ele não tá grudando de jeito nenhum Cisar E o recanto do caminhoneiro é ali 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 Obrigado.